Anda logo, menina! Deixa eu jogar mais uma! Aí! 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 Matei o boss! Ah, mas agora tem que passar de fase? Então, pera aí... Eu sou apaixonada por jogos. Fico plugada de noite. Eu não importo com nada. A única coisa que importo é ser a melhor jogadora. Vai! Vai! Olá, pessoal! Sou a Lissa do Amiama, mas hoje é outra coisa que vou contar. Eu não me canso das muitas aventuras. Mas, se você gostar desse vídeo, deixa aí o seu like e se inscreva no nosso canal. E a dica de leitura de hoje é bem a cara da nossa realidade. Sobre o mundo virtual, jogos e mais jogos. O que a garotada gosta, sabe? Ah, sabe aquele vício de estar no celular toda hora? Então, é sobre isso que a gente vai falar. Eu vou falar do livro Lucas, o Garoto Game, de Ana Rafa Nunes, ilustrado por Karen Basto, editora Inverse. Lucas é um adolescente de 13 anos e estava virando o personagem do seu jogo. Por que será? Ele só sabia ficar no celular jogando e isso prejudicava suas notas de matemática. Você sabeu que sua mãe era professora de matemática? O menino morava com sua mãe, que era separada do pai, e sua irmã Beatriz, com 17 anos. E ela se dedicava muito aos estudos, porque ia prestar vestibular. Lucas não se interessava por política, notícias, só respirava... games. E sua mãe não se preocupava tanto com isso, porque ela achava que era coita de menino. Mas o jogo favorito de Lucas era o de zumbi, porque ele adorava matar zumbis, achar zumbis e ganhar mais corações. A vida, a família, os amigos, tudo estava em segundo plano. E o primeiro plano? Jogar. Vai, 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 vai! Uou, ganhei! Desculpa. Ele começou a falar sozinho, com o celular. lá no intervalo da escola. Então, os seus amigos o apelidaram de Garoto Gamer. Gente, vocês não vão acreditar. Lucas ficava ligado no zumbis o dia todo. Até que surgiu um jogo que mexeu com a cabeça de toda a garotada. Que jogo é esse? Que jogo é esse? E o jogo se trata de caçar bonecos amarelos pela rua. Eu acho que você já sabe qual é, né? Os professores ficaram muito preocupados porque viram no jornal que o menino caiu de um muro. fazendo o que? Caçando bonecos amarelos. Mas um dia o Garoto Gamer estava caçando, procurando os bonecos amarelos e algo terrível aconteceu. O que será? Será que deu Game Over para o Garoto Gamer? E agora? Mas para você descobrir o que aconteceu com o Lucas e o final dessa história vai ter que ler o livro. Mas de uma coisa ele aprendeu que é ele que manda no jogo. Não o jogo que manda nele. e o correto é ter horário para jogar. Espero que tenha gostado. E eu volto com mais dicas de leitura da Alice para você. Beijo de cultura e aventura para você. Tchau. Favorita de lutas? Lutas? É, lutas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.